Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, mano, é o seguinte, hein, cara, pipoco rolou demais ali pra cima, mano, eu tô na sequência, hein, tô na sequência, de vídeo de ontem, de ontem, de ontem, de hoje, tô na sequência, quem tá vendo a sequência tá ligado que é na sequência, rapaz, eu tô achando que eu vou subir lá na favela, hein, mano, acho que eu vi uns com os moleques ali falando, eu ainda não tô num radinho dos caras, eu acho que eles mandaram ali num chat falando que a polícia toda, já mataram a polícia toda, mano, deixa eu mandar uma mensagem pros caras aqui, anônimo, ih, rapaz, a ação ainda não acabou, tem PM lá ainda, mano, ih, rapaz, eu não posso subir lá agora, tem PM lá, mano, os moleques devem ter matado muito a polícia lá, velho, se eu tivesse no radinho agora, tá ligado, podia passar a calma pros moleques, velho, porque eu vejo que dois policiais indo pela direita ali, tá ligado, eles podem subir, mano, isso que é foda, velho, e eu tô sem a roupa também, né, mas calma aí, deixa eu ver o que eu vou fazer, mano, o que que eu vou fazer, quanto pesa uma maçã, os caras tão na maçã ali, mano, devem ter algumas coisas novas aqui no servidor que eu não faço ideia, rapaz, deixa eu dar uma olhada no mapa, como que a gente descobre junto, demorou? Ah, deixa eu ver, ah, sim, vocês lembram que eu falei que vocês tinham uma gangue nova? Oh, pipoco, pipoco, tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá porra, tá o pipoco comendo, moleque, caralho, acabou, acabou, ó lá, o moleque mandou um papo que acabou, então vamos subir lá, mano, deixa eu ver aqui, ih, mas eu não sei quem acabou, se é polícia ou se é ladrão, tá ligado? Deixa eu entrar num carro aqui, mano, ah, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer mais falar com vocês, por enquanto, que ali já é coisa, aqui, essas duas regiões aqui é dominada por gangue agora, ó, essa aqui é da gangue pata-choca, mentira, não sei qual que é, calma aí, qual que é a gangue, balas, essa aqui é dos balas, esse aqui é dos dalas? Não, não é dos dalas, nem existe dalas, é dos vagos, então aqui é dos balas e aqui é dos vagos, mano, e é gangue de pessoa mesmo, tá ligado? Então, tipo, tem gangues novas, a gente pode invadir lá, tá ligado? A gente é milícia, e agora eu não sei quem ganhou, se foi a polícia, que eu tô ouvindo sirene, Eu vou subir lá, mano, eu sou morador, tá ligado? Não tem nada de errado, eu vou subir lá de boa, se for um moleque da mídia que você ganhou, eles vão saber qual que é o meu carro, ele não vai me dar tiro, né? Então vamos lá, qualquer coisa, e se a polícia me perguntar por que eu tô com o seu filme ainda, eu falo que eu vim aqui buscar o dinheiro, tá ligado? A gente tem que mentir, né, mano? Se não, os caras vão ver meu carro, por favor, não me mete bala, não me mete bala, sou eu, carro verde, polícia, 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 polícia não ganhou, é, a polícia ganhou, opa, calma, 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 Deixa eles vim, deixa eles vim, tranquilo, tranquilo, calma, calma, morador, morador, sou morador, senhor, quer que eu saia do carro? Eu não tô ouvindo Tá, vou sair do carro, vou deixar, eu sou morador aqui, é que eu tava vindo aqui pra minha casa, eu não sei, sim, sou morador Tranquilo, gente, lezeiro, te costa pra mim aí, costa pra mim, tranquilo, senhor, pô, 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 tô de boa, senhor, pessoal, eu vim aqui pra minha casa aqui, eu não sei o que tá acontecendo Caralho, os moleques que tomaram sacode, eu tô de polícia também ainda, velho, que andou os moleques aqui no morro O que que você tava vindo fazer aqui, ô, senhor? Então, senhor, eu tava vindo pra minha casa, senhor, eu tenho uma casa aqui, eu não sabia o que tava acontecendo aqui, não, é por isso que eu subi aqui Sim, eu tenho uma casa aqui e o carro é meu Eu até vim aqui pra poder pegar o dinheiro, porque o policial me abordou mais cedo e pediu pra mim poder diminuir o seu filme do carro aqui Aí eu vim aqui pegar o dinheiro Eu tava lá no... Isso, isso, eu até tirei, eu tomei o colete Como o senhor chama? Meu nome é Tonhão, senhor Tonhão Tonhão, tá vindo aqui, Tonhão? Você não trocou o seu filme, não, hein? Então, eu vim aqui em cima pra poder pegar o dinheiro Meu dinheiro tá ali na minha casa Eu vou pegar o dinheiro e vou descer lá agora pra... Você vai ir pra trocar? É isso, eu vou pegar o dinheiro pra poder trocar o vidro aqui do carro Ah, senhor Tirar o seu filme Você guardou... Entendi, você sentar com o seu cartão aí no momento, não esquecer a carteira Não, meu cartão foi bloqueado, senhor Aí eu guardei o dinheiro na minha casa Aí eu pego lá Mas se qualquer coisa eu venho depois aqui Se tiver alguma coisa acontecendo eu venho depois aqui Qualquer coisa Não, a gente tava tendo uma ação aqui, mas os vagabundos já foram neutralizados Ah, tranquilo Eu tenho que neutralizar mesmo, vagabundo Eu posso estar verificando a sua licença? Pode ser, senhor Pode ser Caralho Não, nada não, senhor Só a pessoa limpa, é Faz muito sentido Eu tô com corvete E moro na favela Faz sentido nenhum isso, velho Meu pai do céu Tranquilo, senhor Tranquilo É que eu só vim aqui pegar mesmo o dinheiro Eu posso subir lá, pegar o dinheiro ou... Ah, tá, tranquilo Eu desço aqui Eu desço, eu desço, eu desço Mas o ruim é que... Se eu descer agora não vai ter policial que vai me parar lá de novo não, né Porque... Negativo Qualquer coisa a gente avisa aqui no cupom Ah, tranquilo, senhor Muito obrigado Caralho É, rapaziada Ferrou, mano Eu achei que os moleques tinham ganhado aqui Tomaram Foram uma surra também 39 policial, porra Pra dois moleques Um, sei lá Pra acontecer aqui, mano E quebrou, mano Eu ia medir o Miguel ali Mas, lógico Eu vou pegar o dinheiro no banco ali E vou diminuir, velho Porque senão a gente vai perder o covetão Depois pra gente tirar lá da... Da polícia lá Vai ser caro pra caralho Vou aproveitar pra pegar o dinheiro aqui no banco Rapaz, tanto de polícia que subiu ali, mano Não tinha visto que tanto de polícia subiu ali, não, velho Mas foi muito, hein Os moleques tomaram uns pipocos bonitos Acabei de receber o salário de 3.750, mano Você é louco Ah, que eu tô de atirador da milícia ali ainda Deixa eu vir aqui Retirar Lá não precisa ir com o dinheiro na mão, não, mano Agora que eu fiquei percebendo Não precisa ir com o dinheiro na mão Pra poder tirar o... Pra poder trocar, velho É, deixa eu... Deixa eu... Não sei por que eu tô com 355 Ah, tá Ficou difícil Comprei comida, né Tá certo Vamos lá trocar essa porra aqui What the fuck? Por que eu peguei binóculo, mano? Vamos lá tirar esse... Esse negócio Tirar não Eu vou botar 80% Pô, mas assim que deixou o covert top, né, mano É foda Qualquer coisa eu podia tirar o capu do carro, né, mano Mas mesmo assim eu tenho que trocar Vambora Não, por aqui não Por aqui é o CV, né, mano A gente não pode ajudar a bobeira, não E a polícia tá aí na área De boa Vamos lá tirar esse... Esse negócio Mas que de merda Vamos indo Vamos aproveitar, mano Novamente Eu não sei se eu falei no início do vídeo Eu tenho que falar todos os vídeos aqui Pra o pessoal não ver Ah, caralho Qualidade tá ruim Ou tá caindo muito FPS Então Eu estou jogando com 4GB de RAM Eu não faço ideia do motivo Que por que tá rodando esse jogo Com 4GB de RAM O slot meu de memória Queimou Então eu não faço ideia Como que eu tô jogando isso aqui Com 4GB de RAM, mano Quer dizer Eu tenho a noção Que possa ser o SSD, né O SSD tá suprindo Aquela falta de memória Então eu devo estar forçando muito o SSD Mas foco, né Se estragar A gente pega outro SSD O SSD tá ficando Um pouquinho mais barato O foda é as peças do PC Que é caro Mas é semana Semana que vem A gente já vai estar Pegando o kitzinho novo Não vai ser o melhor Mas a gente vai estar Pegando o kitzinho novo De boa Deixa eu vir aqui É pra cá, né É pra cá Acho que é pra cá Que troca É pra cá mesmo Tocar A parada do vidro Fumei ali Deixar 80% O cara quer lavar 68K, mano Falar nisso A gente tem que dar uma olhada Nos meus outros carros, hein Vamos dar uma olhada Nos meus outros carros Tem tempo que a gente Dá uma olhada, né Não faço ideia Nem que carro que eu tenho, mano Se você não tá entendendo As coisas, mano Eu tô gravando em sequência Então dá uma olhada Então dá uma olhada No vídeo de terça De quarta O de hoje Que é de quinta Pra você entender De boa Porra Vamos pagar essa porra É dinheiro, né É a última opção É o window Cadê, cadê Cadê De boa De boa Pronto Tá tranquilo Dá pra ver de boa Eu tirei aquele lá E botei o outro Dá pra ver Se você não vê Foda-se Mas dá pra ver sim É 80% Esse aqui Eu queria que seja 80% Aquele lá era 100% Esse aqui é 80% Tá, vamos lá na garagem Eu quero ver Como é que tá meus carritos Depois a gente dá uma passadinha ali na praça Pra ver se os moleque estão lá na praça De boa Porque eu não posso ir na favela agora, né Porque a polícia tá lá Então Não tem como Tudo que eu tenho tá lá As armas A roupa Tá tudo lá, velho Bom que a gente dá uma passada aqui Ah é Tem uma parada gangue nova, né, mano Foda a gente não pode ir lá naquela região ainda, né Vai que os caras me reconhecem Que eu sou de milícia Essas coisas, velho Apesar que Eles podem não me reconhecer, hein, rapaziada Vamos dar uma passada lá também, então Vamos dar uma passada lá Na negócio da milícia Da milícia, ó Lá das outras duas gangues É bom que a gente já conhece lá, demorou? Deixa eu só ver aqui meus outros carros A gente pode trocar de carro, velho Calmei, calmei Que tá carregando Tem duas garagens agora, mano Daí essa é a outra ali Vou ficar nessa aqui mesmo Veículo Akuma Burrito 2 É o Tá dando os tiros Ah não, é aqui a loja de tiro Tem essa dumpster 3 Tá porra Isso é a loja de tiro mesmo Só pode Que é o tanto Esse aqui é o caminhão Esse aqui é aquele carrinho preto nosso Quer ver? Esse aqui, ó Mas se eu for com esse aqui Eles vão meter bala em mim, tá ligado? Lá no local, velho Tem esse carrão preto aqui, velho Nem uso esse carro Não tem a moto Onde é a moto? Cadê a moto? Vai moto Aí Tem essa motona aqui, velho Acho que eu vou de moto, hein, rapaziada Vou pegar essa motona aqui Vou lá naquele local Deixa eu só mandar uma passada aqui Que tá dando merda aqui Tô vendo um sirene do caralho aqui Que não para Vamos ver se tá tendo alguma coisa aqui No centro da cidade aqui Porra nenhuma Se a gente chegou Sumiu o barulho Mas tem um carro parado ali, mano Acho que não tem nada acontecendo aqui, não Vamos ver só a meia volta ali A gente vai lá para o local Lá das gangues Quem é aquele mano ali? O cara é louco Subindo em cima do carro Vamos dar uma olhada lá Primeiro a gente vai nessa aqui, né Não, mano Primeiro a gente vem nessa aqui Um pouquinho longe De boa A 1.14km daqui O que que deu? Ficaram a polícia, mano Tá, vamos lá Dar uma passada lá no local Se tiver alguns cortezinhos Porque Parece que tá caindo muito Aqui nessa região Nossa, tá bonito o jogo, hein, mano Ó Porto de sol ali no fundo O bom que esse tempo Que eu fiquei sem jogar Já É que, cara Quando você joga muito O jogo em muitas sequências Você fica meio enjoado, mano Então eu fiquei muito tempo sem jogar Então tá dando pra gente jogar de boa Tá dando vontade de jogar Tá ligado? Então vambora, hein A semana toda aí De segunda a sexta vai ter vídeo Acho que sábado e domingo também Vamos ver, vamos ver Vou prometer de segunda a sexta Mas pode crer que sábado e domingo pode ter também Demorou? Sábado e domingo pode ter até dois vídeos Tipo, mas não de GTA também Ih, rapaz, eu já tô aqui no local da gangue, mano Calma aí, calma aí A gente tem que ter uma coisa na mente Se alguém abordar nós, tá ligado? Qualquer coisa a gente tá querendo Comprar na casa Foda-se Tá moro? Se tiver alguém de gangue aqui Vamos buzinar? A gente tá entrando em um lugar que não é nosso, né? Essa aqui é de gangue, né? Não tô vendo ninguém aqui, mano Tô buzinando pra ver se aparece alguém Pelo jeito não tem ninguém aqui, hein? Essa área de gangue aqui, hein? Nada, nada De boa, de boa Agora vamos olhando a outra área ali Que é bom que a gente ia dar uma absoeada Porque quando a gente for invadir aqui Tá ligado? Só atirar a dor, mano Só atirar a dor Tô reconhecendo os locais Que eu posso estar subindo E pegando essa filha da puta, tá ligado? Então, bora aqui Vamos descer aqui E virar à esquerda Que a gente vai dar uma olhada ali, mano Ali pode ter gente, tá ligado? Porque isso aqui é gangue diferente, tá? Não faço ideia que pode ter ali dentro Ih, rapaz Naquele convite de casa ali Vai ser foda entrar, hein, mano? Vamos por aqui? O buzinão Para os caras não tomar susto, né? E virar e me dando bala Aqui também é de gangue Ninguém aparece, mano Cadê os caras, tizão? Ali é um negócio de casa Cachorro latindo Caralho Tem uns locais loucos aqui, velho Dá pra gente invadir bonito Dá pra dominar Falar em dominar Acho que hoje ou amanhã Mas provavelmente é amanhã, né? O dia que eu tô gravando, né? Vai ter um vazão A nossa favela Os caras vão tentar Dominar a nossa favela, mano E eu vou estar presente Eu tenho que entrar em contato Lá com o chefe Pra saber que hora Que vai ser isso, velho É, rapaziada Já conhecemos aqui Local Não tem ninguém Os caras tudo parasita Qual é o local Que a gente pode ir também? Que é novo? Deixa eu dar uma olhada aqui Eu já falo com vocês, mano Provavelmente não tem local novo, cara Provavelmente Isso aqui é um negócio de maçã Provavelmente não tem local novo O que a gente pode estar fazendo? Será que a polícia saiu da favela? A gente pode ir lá na favela de moto, né, mano? Bora lá Que aí a gente Qualquer coisa a gente finaliza Vamos lá na favela Ver se a polícia já vazou de lá, velho Que aí a gente tem que fazer Aquela patrulhazinha lá, velho Que até agora Eu não consegui fazer a patrulha na favela Sempre acontece alguma coisa Não faço ideia Porque era, mas acontece Deu uma travadinha De boas Tá valendo Pra quem tá jogando com 4GB de RAM Eu quero ver se tem algum mito Que já consegue fazer isso Joga com 4GB de RAM Tem gente que joga com 8GB e trava Eu vejo os comentários Pessoal falando Porra, eu tenho 8GB Meu PC é maior que o seu E trava, mano Cara, eu sempre respondo, mano Compra um SSD, cara SSD Você vai pegar o SSD Vai formatar seu PC Bota o Windows nele E bota o GTA nele Acabou, mano Não trava nunca mais, cara E você bota também O 5M No SSD O 5M Você tem que lembrar disso Botar o 5M também No SSD É GG, mano Você pode instalar o 5M Dentro da pasta Do próprio GTA Tá ligado Bota o 5M Dentro da pasta Do GTA Mas lembrando Se você for jogar GTA Online Aí você tira A pasta do 5M De dentro Só pra não dar nenhuma merda Tá ligado Mas deixa ali dentro Que fica melhor ainda Não sei porquê Mas o FPS Até melhora um pouquinho Mas tipo Usa o SSD O SSD é outro nível E tá ficando barato, mano Na época que eu comprei O meu de 240GB Tava 260 reais E aí você tava baixando Agora você acha Por 220, 210, cara O de 240GB Então imagina o de 120GB, cara O de 120 Eu não vou recomendar Porque o Windows Fica fazendo uma atualização Essas coisas Então pode não caber Tá ligado Então pega o de 240 O de 120 é só Se você for botar Só o Windows Assim A gente vê de boa Demorou? Agora bora ali Na favela Que já tá entrando Então se tiver problema De travação no GTA SSD Só isso que resolve Mais nada SSD Você pode tentar Pegar o de 120GB Também Que eu acho que dá sim Se você botar o Windows Só o Windows E o GTA Creio que botar o 5M Mas não sei se vai dar Será que a polícia Está lá em cima ainda? Eu vou subir, cara Tomara que eu não esteja Senão eles vão falar merda Bom, a gente não tá Com nada de errado O cara de Ferrari ali, mano Ih, ralou a Ferrari Se fodeu Bom, se o moleque Desceu de Ferrari É porque a polícia Não tá mais aqui, né? Tomara Aqui não tem nada Ele estava aqui Nessa curva aqui Vamos ver Não tem nada, Renata Tá de boa Tá limpo Tá limpo O moleque aqui Tomaram uma surra De pau mole Uma surra Caralho É isso aí, mano É isso aí que acontece Agora é pra sexta-feira Amanhã Eu vou ver aqui Eu vou estar fazendo Uma patrulha No vídeo amanhã E vamos ver se amanhã A gente já começa Alguma açãozinha, cara Vamos ver Deixa eu ver aqui Tá de boa Vamos dar só uma andada De moto aqui Só passar um perímetro Só pra ver se a polícia Não tá aqui ainda Que a gente já termina O vídeo por aqui Demorou? Ó os moleque aí E aí Tô dando uma Dando uma volta aqui Pra ver se a polícia Não tá aqui, né? Não, tá não Ele já vazado Ah, pode crer Pode crer Show ele aí Calma aí Dá uma volta aqui Pela esquerda Ele deve estar aqui Os caras podem estar Do lado esquerdo Aqui, né? Não dá azar Pra isso aí Ele tá com a moto De trilha Eu tô andando aqui Porque aqui dá pra andar Mas se for pra subir Algum lugar Eu não subo Casse aqui, não Deixa eu ver Acho que não tem nada Aqui, mano Só tô seguindo ele ali Pra saber Isso Não tem nada aqui Nada aqui É, não tem nada aqui Não Por isso que tá mais aqui Não, rapaziada Deixa eu voltar ali Pra casa Aí a gente vai terminar O vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Sempre aí, mano Pra ter aquela ajudada Se inscreve no canal A gente já deve estar Com 40k de inscritos A gente tá na quinta Eu creio que a gente já tá Com uns 40k de inscritos Já Vamos tentar bater 50k de inscritos Demorou Então Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Valeu Agora a gente voltou A gente voltou O vídeo todo dia Valeu Falou Sempre 11 e meia Não esquece Fui Tchau 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 Tchau